Oi turma, tudo certinho? Eu quero trazer duas notícias para todos os beneficiários do Bolsa Família. Uma notícia boa e uma que não é tão boa assim, mas também não é uma notícia ruim. É mais um alerta, uma orientação para todos que estão em algum tipo de situação, seja ele bloqueado, cancelado, em averiguação e de repente entrou em contato com o Ministério do Desenvolvimento e mostra que está habilitado. A boa notícia, eu quero começar com vocês, mas antes eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Muito em breve a gente vai estar mostrando para vocês aqui o nosso Telegram, onde a gente pode, uma comunidade, bater um papo e também trazer algumas notificações para vocês. Também não esquece de ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E se você tiver dúvida, deixe nos comentários abaixo dica e sugestão para a gente trazer vídeo para vocês, beleza? Mas sem enrolação, se demora, bora para o que interessa. Turma, a boa notícia é que tudo aquilo que a gente imaginava, tudo aquilo que a gente esperou, está acontecendo. Muitos beneficiários começaram a ter a habilitação ativa, mas a boa notícia, parece até que não é tão boa assim, mas a boa notícia é que todos que estão sendo habilitados, quando entram em contato novamente com o Ministério do Desenvolvimento, diz uma outra informação. Primeiro você liga, diz, ó, você está habilitado e você vai receber na data X. Mas, quando você entra em contato novamente, apresenta que o seu benefício ainda permanece a averiguação, bloqueado ou cancelado. Então, o que está acontecendo? Acontece que as informações ainda estão passando por correções e atualizações, como sempre, a gente vem acompanhando, né? Quando, no momento, apresenta uma mensagem, depois apresenta a outra. Então, nesse momento que você entrou em contato, é muito provável que você esteja aprovado, esteja habilitado, a voltar ou a começar a receber o pagamento do Bolsa Família, porém, no momento que você entra em contato novamente, diz que não está habilitado. Então, está tendo oscilações e não está calcificado, não está consistente o sistema, tendo essas alterações, principalmente entrando o novo mês e finalizando um mês de manutenção. Isso realmente poderia a gente prever que pode acontecer. A notícia que não é tão boa assim, que eu quero trazer para vocês, é a seguinte, tá? Bom, turma, muitos beneficiários que mostram que está habilitado e, no momento, ele entra em contato e diz, ó, você está liberado para receber X data. Essa informação ainda não é uma informação tão precisa assim. Por quê? Ele te diz que você está habilitado realmente, aprovando muita gente nesse momento. Então, é o que a gente esperava, é que fosse ter muita habilitação e já está tendo muitas habilitações. Porém, o Ministério do Desenvolvimento, em cima da informação de habilitado, de aprovado, de liberado, a voltar a receber, ele diz a respeito do seu NIS. Se você está habilitado para o Ministério do Desenvolvimento, o seu NIS você vai receber na data X. E ali ele fala, ó, seu NIS é final 1, você vai receber dia 11. Seu NIS é final 2, você vai receber dia 12. Porém, essa informação de recebimento fica a caráter da Caixa Econômica Federal. Uma vez você habilitado, eles enviam a sua informação, você está habilitado, para a Caixa Econômica Federal. Mas eles antecipam o calendário para você. Por isso que você vai receber nessa data. Mas, existem muitos beneficiários que não vão receber nessa data, porque o nome para que você tenha o pagamento vem da Caixa Econômica Federal. Então, apenas o Ministério do Desenvolvimento, ele está explicando a data que você vai estar recebendo, de acordo com o seu NIS, baseado no calendário. Mas, quem decide se vai liberar o pagamento, os primeiros pagamentos, uma vez voltando do cancelamento, do bloqueio, ou da fila de espera, quem vai decidir isso é a Caixa Econômica Federal, quando fecha e tem a atualização dos pagamentos. É onde mostra a data e valor do seu recebimento. Mas, outra boa notícia, não se preocupem, pois o sistema mostra que existe uma grande quantidade de beneficiários entrando no programa, de acordo com aquele levantamento que a gente trouxe para vocês aqui, da visualização de sistema, que tem os municípios, agora eles podem ver, o observatório, agora eu lembrei o nome, o observatório, então ele mostra que tem crescido o número de beneficiários e também dos pagamentos. Então, muitos, a maioria, já vai estar recebendo, quem está habilitado já vai estar recebendo neste mês que vai entrar. Porém, outros ainda não têm tanta certeza assim dos seus recebimentos. Mas a boa notícia é que a aprovação já está sendo feita. Na Caixa Econômica Federal também, eles estão com uma nova forma de trabalho, que é prioridades nos pagamentos, assim como na habilitação, é também nos pagamentos. Então, quem está mais tempo aguardando, quem está em um estado de vulnerabilidade, quem tem retroativo maior para receber, então vai ter algumas prioridades. Mas isso quem vai decidir é a Caixa Econômica Federal. E também, caso, quando fechar a folha, você for habilitado, então você só recebe no outro mês. Mas fique em paz, fique tranquilo, que os pagamentos dos retroativos também vão ser disponibilizados. Caso não seja disponibilizado e liberado na sua conta, você vai poder se dirigir até a agência da Caixa e receber ali no autoatendimento, na boca do Caixa. Beleza, turma? Então, são duas boas notícias. Mas uma não é tão boa assim, porque muitos estão esperando receber este mês, mas ainda assim, não recebendo este mês, você vai ter uma surpresa ao receber no próximo mês, que vai vir com o retroativo. Beleza, turma? Eu espero ter te ajudado. Que Deus abençoe a sua vida com a infinita bondade dele. No nome de Jesus e valeu!